Tudo começou comigo mesmo falando da minha câmera na minha cidade, eu falando que tinha comprado, que eu estava estudando fotografia. Eu acho que uma coisa importante é você sempre falar mesmo com as pessoas que você está fazendo o curso de fotografia, falar que você está estudando. As pessoas gostam de gente que se aperfeiçoa, gostam de gente que estuda, gostam de gente que procura inovar, que procura beber de boas fontes de conhecimento. Então fale disso, uma conversa, um bate-papo, qual que é a novidade da vez? Nossa, estou fazendo curso Despertar do Olhar com o fotógrafo Nilo Lima, você já viu o Instagram dele e mostra, você mesmo mostra. Olha só as fotos que o cara faz ou de um outro fotógrafo qualquer que você estiver aí fotografando ou estudando com a pessoa. Fala ou de algum congresso de fotografia que você se organizou para ir ou foi ou vai estar para ir, já conta que você está para ir, conta depois que você for, conta durante o tempo que você estiver lá, conta desses cursos, desse alimentar de conhecimento, porque as pessoas vão ficar assim, nossa, ele realmente se preocupa em aprender, nossa, ele realmente se preocupa em se diferenciar, nossa, e isso agrega valor. Não tenha vergonha de falar que você está estudando com XYZ, não, porque isso é legal, isso é positivo, as pessoas querem saber realmente se você é uma pessoa que procura por conhecimentos e que investe em conhecimento. Então, faça isso o tempo todo, vai fazer alguma atualização na sua área, vai fazer alguma atualização no mercado da fotografia que você está se especializando, que você está se dedicando. Se você for desse tipo de fotógrafo, se especializa, porque eu não sou. Eu sou um fotógrafo generalista, eu faço, meu gênero é pessoas. Então, se é moda, eu faço, se é gestante, eu faço, se é 15 anos, eu faço, se é família, eu faço. Casamento, trabalhei com casamento por mais de 13 anos, com casamento, e tenho cursos de fotografia de casamento, eu ensino os fotógrafos de casamento. Sensual, eu amo fotografia sensual, eu faço muito ensaio de foto sensual, mostrei aqui, inclusive, vários aqui que eu tenho aqui de ensaio sensual. A maioria dessas revistas são todas sensuais. É isso. Faça o máximo possível que a sua comunicação, de todos os seus estudos, de tudo que você tem feito, chegar nas bocas dessas pessoas. Principalmente se você for de cidade pequena, como eu sou de uma cidade muito pequena. Eu já falei que a minha cidade tem mais ou menos aí, sei lá, se chega a mil pessoas. Não sei, deve estar um pouco mais, talvez, hoje. Mas na época que eu comecei, em 2005, era mais ou menos, sei lá, uns 700 a mil habitantes, entendeu? Então, faça realmente a sua própria divulgação, nesse sentido de contar. Não é se autopromover, falando, ah, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É só conversar com o que você está estudando, conversar dos seus novos cursos, conversar sobre os seus novos projetos, entendeu? Que à medida que você for contando como que você está se aprofundando, ou se aperfeiçoando, vai gerar interesse nas pessoas em consumir as suas coisas, entendeu? Consumir a sua fotografia.